Parece que chegou ao fim o namoro de Whitney Waiter com o seu professor de francês. Ou será que ele nunca nem existiu também, né? Afinal, todas as fotos que a gente viu dele não dava nem pra ver o rosto. E elas pareciam também demais com as fotos lá que ela tirou com o ex dela, o Chase Severino. Fica o questionamento. Por falar em ex também, parece que ela mandou um ex sumido. Um oi sumido pra um ex namoradinho. E agora os dois estão mudando pra cima e pra baixo juntos. O que será que tá rolando isso aí, hein? Será que é só mais uma história inventada lá pras gravações? Porque o desespero tá grande. Pois é, ou os dois estão matando a saudade, talvez, quem sabe. Não sabemos. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também o nosso Instagram, arroba Ynewsoficial. E considere se tornar um membro aqui do canal pra poder ter acesso a fofocas exclusivas. Em primeiro lugar, o ex que tá voltando pra vida de Whitney não é o Chase. Agora que ele é pai, ele tá lá encalacrado lá com a mãe do bebê, né? Vivendo a vida dele normalmente, nem chumpa a Whitney. A figura em questão é alguém que você conhece muito melhor. O Leni. É que ele apareceu lá entre a segunda e a quarta temporadas do programa. Nas últimas semanas, você até lembrou quem é, né? Pois é, os dois, eles têm passado muito tempo juntos. Então, passem pra baixo, lá no Instagram. Pense numa surra de stories. Pois é, o Leni, ele faz vários stories também, inclusive dentro da casa da Whitney. Com a mãe dela lá, com o bicho dela também, né? Lígia de estimação, lá na piscina, enfim. Os seguidores, eles já sacaram que ele deve substituir o Buddy, quem sabe, numa nova temporada do programa, como a gente já comentou aqui também. E vai ser a pessoa que, provavelmente, deve socorrer a Whitney depois de mais um término. A gente só não sabe se eles vão, né? Não sei, mais do que amigos. Ou não tem nada a ver também. Não sei. O que se passa na cabeça dessa pessoa? Não sei. Nesse tempo que eles ficaram afastados, o Leni, ele terminou o relacionamento dele com a Chelsea, né? Que era uma namorada que ele tinha. E aproveitou também pra dedicar um tempo à saúde. Ele tá perto de completar um ano já de sobriedade. O que é bem legal, né? Esse lado aí a gente realmente tem que bater palmas. Além disso, ele emagreceu bastante também, como vocês vão ver aí pelas fotos. Uma curiosidade. Você sabia que Leni chegou a aparecer num episódio de Catfish? Aquele lado da MTV? Pois então, a Chelsea, que é essa ex-namorada dele, se interessou por ele depois de uma mulher de peso. Depois que o programa passou na TV. E aí começou a conversar com ele na internet. Só que ela começou a achar umas coisas assim meio esquisitas, né? Conversando com ele. Primeiro, porque ele nunca topava aparecer em chamadas de vídeo. E aí ele tinha um monte também de gente que administrava a página dele lá no Facebook. Isso é uma coisa comum, tá gente? Enfim. Além de tudo, ela também suspeitou que tinha alguma coisa errada com o número de telefone, né? Que ele tinha dado pra ela. Os dois participaram do programa da MTV, mas acabou que não era nada demais, né? Não deu em nada. A Chelsea, ela tava falando sim com a mesma pessoa, né? Com o próprio Leni mesmo, que se mostrou lá no programa. Enfim. Detalhe que as pessoas criticaram muito o Leni depois desse episódio aí. E a Whitney foi lá defender, né? Lá na internet, abre aspas. Eu tô vendo muitos comentários falando mal dele. Que ele não era bom pra mim e tal. Então, deixa eu esclarecer uma coisa. Do total de um ano de relacionamento, você só deve ter visto uma hora de nós dois em uma mulher de peso. Leni não deu certo comigo, mas ele é uma ótima pessoa e continua me apoiando mesmo dois anos e meio após o nosso término. Então, deixem esse cara em paz. Fecha aspas. Ou seja, ela não deixou a porta fechada pra essa história aí, quem sabe, né? Reacender essa chama da paixão. Será que tem um romance aí no ar? Não sabemos. Ou essa altura aí do campeonato também, você acha que é tudo armado já pro programa se manter? Porque, como eu disse, tá um desespero pra esse programa não ser cancelado. Tão cancelando meio imundo aí o TLC. Enfim, deixa a sua opinião aí nos comentários que eu quero saber, hein? Antes de sair, deixa também o seu like e inscreva-se no canal pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um beijo e até a próxima.